Fala pessoal, aqui é Bruno e hoje eu trouxe para vocês, compartilhar com vocês uma novidade no Instagram. Eu não sei se você reparou recentemente, mas agora nos stories do Instagram você está conseguindo marcar produtos. Por exemplo, você tirou a foto de um look de uma modelo, você consegue marcar a calça, marcar a pulseira, marcar todos os produtos que ela está usando e essas marcações se conectam com a tua loja virtual e fazem com que o cliente consiga comprar, realizar uma compra. Gostou de um produto, clicou, foi para a tua loja virtual e lá ele consegue realizar a compra. Sensacional essa funcionalidade, tem alguns alunos nossos já usando e eu vou deixar aqui algumas dicas de como é que você pode implantar isso imediatamente no teu e-commerce, imediatamente no teu Instagram. A dica é o seguinte, você tem que pegar na tua plataforma de e-commerce, na tua loja virtual, você tem que conectar a funcionalidade de lista de produtos do Facebook. Existe uma funcionalidade no Facebook Ads que é a lista de produtos. Na prática, tecnicamente ele faz o seguinte, ele pega a listagem dos teus produtos e importa para o Facebook e através desses dados ele consegue identificar tudo, imagem, título, descrição, preço e o link do produto para levar o cliente que clicar para o site. E como o Instagram, a plataforma de anúncios do Instagram hoje em dia é conectada com o Facebook, essa integração se tornou possível agora. E aí quando você faz um Stories, você vai... Primeiro, eu não falei, a tua conta no Instagram tem que ser uma conta business e tem que estar integrada com a tua fanpage, tem que estar integrada com a tua conta de anúncios no Facebook para você conseguir conectar, para as duas coisas conseguirem conversar. Beleza? E aí, o que acontece? Você vai conectar isso e quando você postar uma foto, vai aparecer a opção de você marcar os produtos. Aí você vai clicar, por exemplo, na blusa, aí você vai marcar, vai aparecer uma lista de opções, você vai escolher ali a blusa que corresponde ao link do teu produto para o teu site, vai aparecer inclusive preço. Quando você fizer um Stories e aparecer para o teu cliente, vai aparecer uma mensagem para o teu cliente. Toque para ver os produtos. Aí vai aparecer os produtos, vai aparecer o link, o preço, muito legal. Tenho certeza que isso daí vai melhorar a tua conversão de vendas no Instagram. Se você precisar de mais conteúdo técnico de como fazer isso, a nossa equipe está produzindo um artigo lá para o blog com um manual explicativo de como você consegue fazer isso passo a passo. Assim que esse artigo estiver pronto, a gente vai postar junto desse vídeo aqui. Talvez, no momento que você está assistindo, ele ainda não está pronto. Mas volta aqui depois, guarda o link desse vídeo, volta aqui que em alguns dias já vai estar disponível esse manual completo, beleza? Se você tiver alguma dúvida, deixa um comentário também, que é fundamental. Nossa equipe vai responder você assim que possível. Para mais dicas de e-commerce, de negócios como essa, se inscreve no nosso canal. Aqui vai ter um botão para você se inscrever, ativa as notificações. E sempre que a gente tiver um vídeo novo, o YouTube vai te avisar. Um grande abraço e até a próxima.